Eu me apele Alda. Tu te apeles Maria. Tu? Mãe? Sim, está tudo bem. Vocês não pagaram os últimos três dias. Amanhã vai se tardar, quero dinheiro. Vem vindo ao nosso novo hotel. De onde é que as meninas vêm? De Angola. Vocês não estão com os vossos pais? Mãe? Têm tido novidades da vossa mãe? Não. E estamos cada vez mais preocupadas. Desta vez sou eu quem decide a minha vida. Tchau. 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 Tchau.